Olá galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que estiver vendo esse vídeo Meu nome é Tarsísio, você está no canal do Chofé Moral, positivo Já pois, eu para acabar na filmagem, BR-101, KM277 é o palco do momento Chofé Moral vindo ali, representando Eu vou pedir para você deixar o like, que é muito importante para nós, ajuda o canal Aí deixa logo o like e se inscreve se você não for inscrito, positivo Estamos aqui na roça, aqui, na proximidade de Quaraci, Bahia, positivo E a gente veio descarregar um transformador A gente veio descarregar um transformador aqui, positivo Mostrando para vocês aí, olha o pato ali, a água Aí, muito top, né? Olha aí, o caminhão ali, para mostrar para vocês o transformador, né? A gente veio descarregar aqui na fazenda, aqui, positivo Ele queria que a gente subesse essa ladeira aí, mas o caminhão não subiu não Não porque ele não tem força, é porque ele fica deslizando, né? Como ele não tem bolsa de ar, o truque não suspende, positivo E quando o truque não suspende, ele não... Ele fica patinando, fica deslizando, né? Patinou ali para caramba e não subiu, derrame Olha esse pneu Olha o K10 aí, ó Dá um salve aí, cabarela, para a galera Olha o K10 aí Aí, desamarrando aí, galera, para tirar esse transformador aí Positivo Finalizando mais um, né? Finalizando o contrato aí Transformadorzão aí, ó Vou mostrar para vocês aí a retirada, né? Positivo Tá aí, desamarrando Boa Tudo certo, né? Aí, ó Fazenda aí do Selvito Dá um like, viu, Selvito? Mandar para você esse vídeo, você dá um like aí, viu? Mostrando suas propriedades rurais Positivo Aí, tá aí, ó Desamarrado já Vai tirar com a talha, né? Olha o K10 aqui, o caminhão vai passar para ali para poder subir Olha lá Ele vai descer ali Olha que escuro é aqui, vocês deram o que aqui? 4-1 Quanto foi a corda? Aí tu tá... Não, não, aí tu tá... Rola pra ele, ó 4-1, para tirar o transformador aí Tá fora Tá vendo a corda? Olha aí, ó Olha a ideia Olha a ideia aqui, só fala, não sou? Aí Se não é isso aqui Calma, relaxa A gente não faz a corda, não Relaxa Olha, o Vitor falou que tu fizeram lá daqui Até a corda Vitor falou até a corda, mas fica Pronto, tá fora Beleza, rapaziada Tá vazio É a toiotazinha Agora vai subir Ali vai subir a ladeira lá A plana A bandeirante Então, galerinha Graças a Deus, né? O contato foi finalizado Com sucesso Saindo agora aqui na fazenda Ouro Perdido Aqui no Parací, né? Parací, Bahia, Brasil Aí o capa dele saiu Assumindo o volante Aí Os boletos Que demais! Né? Normal Isso aqui faz parte E é isso aí, beleza? Estamos aqui numa boa Saindo agora Indo em busca do QT, né? Com esse ladozinho aí De boa Agora em busca do QT Agora de sossego Positivo Sumação Um bocadinho Segunda-feira E atrás de novo Compromisso E atrás de novo Comprato Se Deus assim Nos permitir Beleza? Faça dessa ladeira Aqui é até boa Né? Aí Olha aqui Um gado Olha o gado Os cabos Do cavalo E é isso aí Beleza, galerinha? O boizão aí, ó Valeu! Estradito Estrada, né? É isso É o que tem pra hoje, né? Faz parte Beleza, rapaziada? Então eu quero agradecer aí A todo mundo Que se inscreveu no canal, né? Já somos mais de Já somos mais de 3.500 inscritos, né? Logo, logo Nós vamos chegar nos 4.000 Eu conto com vocês, né? Cada degrau Que a gente vai subindo Vai escalando, né? Por conta de vocês Que deixe o like Se inscreve E goste do conteúdo Que a gente mostra aqui, né? Positivo Olha, rolou Rolou até um leite aí Ixi Que onda essa, meu irmão Aqui na roça Não pode faltar um leitinho, né? Enchiva essa garrafa aqui E essa daqui, ó Leite original O leitinho Não pode faltar, né? Então tem as vantagens De você vir fazer a entrega No em roça, né? Tem as vantagens A desvantagem A gente leva o leite bom pra casa A gente leva o leite bom pra casa A vantagem é essa, né? A desvantagem é que a estrada é ruim Você pesado Não ajuda muito Melo o caminhão todo Mas faz parte, né? Pra fazer o quê? Alguém tem que me entregar, né? O cliente comprou Alguém tem que vir Fazer a entrega Então é isso Se inscreva no canal Deixe seu like E... Tamo junto sempre Olha aí, galerinha Estamos chegando agora aqui Em... Cajuip, Bahia Entendi Nicos, vocês já vão pegar a BR-101 A mais badalada do clube terrestre A BR-101 é choro Beleza? Isso aqui foi o prefeito aqui, né? A BR-101 é choro, hein? Galerinha de Itajuip Até uma hora Tá passando por aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau